Olá, meus queridos. Hoje é dia 21 de outubro e é mais um dia que nós estamos aqui com Santa Teresinha, com a presença também de Nossa Senhora, porque ela era muito devota de Nossa Senhora, né? E juntos trilhando este caminho, esta pequena via, junto com Teresinha. Muitas pessoas se perguntam, né, o que era a pequena via que tanto Teresinha falava, que Santa Teresinha falava? E a pequena via, ela é este caminho simples, né? Por isso que ela chamava de pequena via. Ela via, assim, grandes santos, né? Que ela admirava e ela via, assim, o caminho deles de santidade. Uns foram martírio, outros eram, assim, severos com penitências. E ela não podia se penitenciar muito por causa da saúde dela. Ela não tinha como sofrer o martírio, ela estava dentro do Carmelo. Então, ela descobre este pequeno caminho, que ela chama de pequena via, né? Que é através das pequeninas coisas do dia a dia, das coisas simples, né? Das pequenas ofertas de amor para Jesus. Ela busca esse caminho de santificação. E com isso, ela abriu, assim, uma porta gigantesca para todos nós. Apesar do nome ser pequena via, é uma via de santidade acessível para cada um de nós. Eu, que sou dona de casa, que sou mãe, eu posso trilhar a pequena via através das pequenas coisas que eu faço no meu dia a dia. Lavar a roupa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Se tudo o que eu fizer, tudo, assim, tudo mesmo, desde as menores coisinhas até as maiores, eu fizer com muito amor. E oferecer pequenos sacrifícios de amor a Jesus, assim como Santa Teresinha. Eu estarei, né, trilhando a pequena via dela. E isso, para mim, será caminho de santidade. Então, é muito bonito a gente ver, né? Essa espiritualidade dela de pensar nas pequenas coisas e de oferecer o que ela tinha. Ela poderia, assim, fazer grandes obras, né? Mas ela não tinha condições. O que ela tinha para oferecer eram as pequenas ofertas. Então, eram essas. E não eram só ofertas do que ela fazia, mas do que ela sentia também. A gente vai chegar aqui no episódio, né? Eu acho que eu tenho marcado aqui. Do momento em que ela oferecia, assim, por exemplo, em vez dela ter raiva, ou dela sentir cansaço, ou dela se sentir humilhada. Tudo isso ela guardava dentro dela e oferecia para Jesus. Então, não era só o que ela fazia, mas era o sentimento dela internamente também. E tudo está revelado no seu diário História de uma Alma, né? Então, a gente vê, assim, que algumas orações que ela fazia, às vezes, né? Ela se sentava e não encostava. Sentava em um lugar que não tinha encosto. Para que ela pudesse ficar assim, ó. Fazendo esta posição, né? Assim, segurando com as costas a postura. Para oferecer para Jesus este pequeno sacrifício. Ela não cruzava as pernas. Porque quando a gente cruza as pernas, a gente está descansando uma perna em cima da outra, né? Ela não fazia isso. Ela fez o propósito, né? De não se encostar. De não cruzar as pernas. Eram pequenos sacrifícios que ela tinha em mãos. Era o que ela tinha para oferecer. Estava com ela. Ela não tinha que buscar longe. Estava fácil. Estava acessível. Estava ali. Então, quando ela fazia essas coisas, esses gestos, né? E mesmo internamente, quando ela era contrariada, ela sorria. Em vez dela se sentir contrariada e ficar com um semblante, né? Contrariado. Ela sorria. E ela guardava para si a contrariedade. E ela oferecia esse pequeno sacrifício. Então, olha como é simples. E é acessível. É para mim e para você. Hoje, a frase dela que nos inspira é Deus apenas te pede que te deixes amar. Deus apenas quer isso. Que você se entregue. Que você se deixe amar. Ele quer te amar. Ele te ama. De uma maneira, assim, absurda. De uma maneira sem limites. Infinita. Tão grande é o amor de Deus por nós que nosso pensamento, ele não consegue mensurar. Só que Deus, além de nos amar de uma forma maravilhosamente, né? Grande. Ele também nos respeita na nossa liberdade. E ele não invade a sua alma. Não vai fazer nada que você não dê o espaço para ele. Então, ele quer que você se deixe amar por ele. Que você se entregue. Que você deixe-se, né? Abandonar-se nos braços do pai e dizer para ele Eu quero ser um filho amado sim. E eu quero me entregar a este amor. Então, deixe-se amar. Deixe-se amar por Deus. Quando a gente descobre isso, a gente começa a ver um outro sentido na vida. Porque a gente sabe que em tudo nós estamos sendo amados pelo Senhor. Até mesmo nas dificuldades. Até mesmo nas tristezas, nas tribulações. Deus está ali nos amando. Nos auxiliando. E nos fortalecendo. Então, a frase, né? Deus apenas te pede que te deixes amar. Oração final para todos os dias. Oração de Santa Teresinha, para alcançar uma graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, que na vossa curta existência, fostes um espelho de angélica pureza, de amor forte e de tão generosa entrega nas mãos de Deus. Santa das Rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão, a vontade de Deus. Ensinai-nos a Santa Mestra, doutora da igreja, o caminho da santidade que nasce, da escuta da palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância, aos olhos do mundo. Nós nos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa, de fazer chover rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Repartir conosco as graças que recebeis de Deus Pai. Intercedei por nós junto a Ele. Por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas necessidades. Agora que gozais do prêmio de vossas virtudes, vou ver um olhar de compaixão sobre mim, que plenamente confio em vós. Fazei vossas as minhas intenções. Dizei por mim uma palavra, àquela Virgem Imaculada, de que fostes a florzinha privilegiada, a Rainha do Céu que vos sorriu na manhã da vida. Rogai-lhe a ela, que é tão poderosa sobre o coração de Jesus, que me obtenha a graça, porque nesta hora tanto ansei. Faça agora o seu pedido, a graça que você quer alcançar, junto a Santa Teresinha. E que a acompanhe, dê uma bênção que me fortifique durante a vida, me defenda na hora da morte, e me leve à eternidade feliz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.